Bom dia a todos, os torcedores do Juivilha, vocês que estão aqui nos dando a honra da presença, os nossos torcedores que estão em casa nos assistindo. Hoje é um dia muito especial. Eu queria, antes de ouvirmos o Ney, que obviamente é ele que a gente quer ouvir hoje, falar da minha satisfação, um pouco do que a gente vem passando com o clube, nos últimos meses e anos, à frente da instituição. Especificamente após o fim do Campeonato Catarinense, com a nossa vaga garantida de calendário novamente, depois de três anos que a instituição ficou sem, a gente tinha, era sabido que nós teríamos um grande desafio pela frente. Fazia muito tempo que o Juivilha não tinha calendário cheio, e a partir dali a gente começou a desenhar como é que deveria ser esse movimento, obviamente com muito mais dificuldades, porque o calendário alongado nos dá isso, e somado a isso muita expectativa, porque três anos fora do cenário nacional, há uma demanda reprimida em torno do GEC, e que agora a gente vai usufruir disso, e por isso a gente precisa estar muito bem preparado para essa jornada. Então ainda em abril a gente iniciou as conversas com o Felipe Ximenez, vocês já sabem, a gente já contou a história, durou quase 90 dias essas conversas muito aprofundadas, com o Ney durou aproximadamente 30 dias também, uma conversa muito aprofundada, e eu fico muito feliz como representante hoje do Poder Executivo, representando toda a nossa torcida, o desafio que esse clube tem pela frente, de ter conseguido, não sei se o termo é convencer, mas mostrar que Joinville é um excelente lugar para esses dois profissionais estarem hoje. Eu sei que em dado momento, até pela escassez do Joinville nos últimos anos, muita gente achou isso impensável, né? Putz, o Joinville vai trazer esses profissionais? O que o Joinville tem para oferecer e mostrar para esses profissionais? Alguma coisa importante, mas será que o Joinville tem potencial? Em algum momento até foi ridicularizado essa possibilidade. Mas, obviamente, a gente sempre acreditou que o Joinville tem potencial gigantesco, cabe a nós mostrar para esses profissionais que aqui é um excelente lugar para estar. E fazer o devido alinhamento de expectativa, né? Não basta estar bom para o JEC se não estiver confortável para esses profissionais. Então eu sei, e hoje eu tenho convicção, que para eles é o local que eles gostariam de estar, e para o JEC são os profissionais que nós gostaríamos de ter. Então, somado a isso, hoje a gente coroa essas abordagens de quase quatro meses de convencimento com a vinda definitiva do Ney Franco. Retomando aqui uma dobradinha desses excelentes profissionais que já atuaram juntos, que eu espero que eles tenham o mesmo sucesso que já tiveram aqui também. A gente sabe que não vai ser fácil, não há fórmula pronta no futebol, é uma jornada que vocês estão vendo que a gente vai encarar, e uma jornada, ela não vai ser balizada nos dois, três primeiros meses. Pode tudo começar muito certo para nós, encaixar logo no começo, e não quer dizer que vai estar tudo certo. E pode não começar do jeito que a gente espera também no começo, e não quer dizer que está tudo errado. Então eu estou muito convicto das escolhas que a gente fez, o Ney vai com a gente até o fim da jornada, exceto aconteça uma excepcionalidade que fuja do controle total, o Ney vai até o fim com a gente. Esse é o alinhamento que eu tenho com ele. Então não adianta a gente especular no meio do caminho, mas será que é isso ou aquilo? É com o Ney que a gente vai, e com o Chimenez, e com toda a equipe de trabalho que a gente tem em volta. Porque a gente tem convicção, a gente fez isso ano passado também, com a comissão que estava aqui, porque a gente sabe que o trabalho que corrige o dia a dia. Então eu estou muito feliz, Ney, de você ter aceitado, e vejo de coração que você está muito feliz com esse desafio, desde dez dias atrás que você já esteve aqui pela primeira vez. E eu só tenho que desejar sorte, porque é uma jornada que para nós aqui da cidade, a gente está esperando demais. Há uma expectativa muito grande em torno do que vai acontecer. E, obviamente, a vinda do Felipe, a sua, e dos profissionais que estão aqui, vocês dão musculatura necessária para o Joinville nesse momento. O Joinville, ao longo dos últimos anos, para encerrar a minha linha de raciocínio, com tantas derrotas que a gente acabou enfrentando com a nossa instituição nos últimos oito anos, perdeu musculatura. E vocês nos ajudam a retomar a musculatura num curto espaço de tempo, para encarar o desafio. O Joinville, a analogia do Felipe eu gosto de repetir, porque é isso que está acontecendo nesse momento, o Joinville, nos últimos oito anos, cavou um buraco. Cavou um buraco. E oito anos é muito tempo cavando buraco. Oito anos, o buraco vai bem fundo. Esse um ano e meio da nossa gestão, a gente entende que foi suficiente para parar de cavar o buraco. A gente conseguiu pagar dívidas do passado, está há 12 meses pagando a recuperação judicial, está há 18 meses com salários em dia. Mas isso é só parar de cavar o buraco. Sair do buraco requer muito mais envolvimento, engajamento de todo mundo. Dos profissionais que atuam todo dia no clube, de quem fala do clube todo dia, para chegar no torcedor, que é realmente a mola propulsora para a gente sair desse buraco. Então, a jornada não vai ser fácil. O Joinville não achou uma bolsa de dinheiro ao garantir a vaga na Série D. Muito pelo contrário. Mas sabe do desafio que tem e está se preparando para fazer a melhor jornada possível. E a gente conta, obviamente, com vocês e com todos os profissionais que estão hoje no G. Então, Ney, seja bem-vindo. Sucesso. Obrigado. A palavra está aqui. Alô, alô. Pessoal, bom dia. Bom, primeiramente, queria que presencialmente, diante da imprensa, onde a gente tem a expectativa de ter uma boa relação aqui na cidade, logicamente que pautado pelo nosso resultado dentro de campo e pautado também pelo trabalho de qualidade em campo. Então, eu me apresento diante de vocês e queria colocar externamente o que eu já falei com o presidente internamente. A jornada que o presidente tem batido na tecla, ela me motivou a vir para o Joinville. E a abordagem do presidente também me motivou a vir para o Joinville. E já coloquei internamente. E isso é muito acima de alguns projetos que você, em alguns momentos, você é sondado pelo clube, te oferece alguns contratos financeiros interessantes e te convence para um determinado clube. O convencimento aqui foi o convencimento realmente na palavra de reconstrução de um clube que tem uma torcida enorme, que está numa cidade que hoje, se você for fazer uma pesquisa simples no Google, onde está Joinville e o que essa cidade representa, nos mostra que é uma das melhores cidades para morar no país. Então, isso dentro de um estado diferenciado do Brasil. E eu vi uma oportunidade de vir para um clube e ajudar nessa reestruturação com o meu trabalho. E a gente sabe, nessa reconstrução, além da parte estrutural do clube, a gente sabe que tem um bom estádio, tem um CT que tem que ser recuperado também para a prática do futebol. A gente vai trabalhar com isso. A gente tem que se cercar de boas pessoas. E dentro dessa abordagem do presidente, estava no projeto o Felipe Chimenez, que eu já tive o privilégio de trabalhar durante um período da minha carreira. Conheço o Felipe há muito tempo. Mas tivemos a oportunidade de fazer um ótimo trabalho à frente do Curitiba em 2010. Depois trabalhamos no Vitória, trabalhamos no Flamengo, temos uma experiência. Na chegada no clube, conheci aqui o Luciano, que eu não conhecia, que por coincidência é da mesma cidade onde eu me formei em Educação Física, que é a Universidade Federal de Viçosa. Então é mais um guerreiro que vai estar do lado aqui. O presidente usou a expressão do buraco, e o Felipe já vi. O presidente me mandou o link da apresentação do Felipe. Eu acompanhei bem a explanação do presidente naquela noite. E eles usaram muito o termo que o João Invílio vem furando o buraco e eu também resolvi, né, presidente, pular no buraco e agora a gente vai ter que sair juntos, né. Então, eu espero ter a competência, né, trazer pra cá toda essa experiência de anos de futebol. vocês talvez me conheçam mais do lado profissional desde o momento que eu trabalhei no Ipatinga 2005, que a gente foi campeão mineiro e depois eu fui pro Flamengo e fiquei um ano e quatro meses à frente do Flamengo. Depois segui a minha carreira, né, talvez vocês conheçam só essa parte do lado profissional de equipes, né, de alto rendimento. Mas eu trabalhei 10 anos nas categorias de base do Cruzeiro e 3 anos nas categorias de base do Atlético Mineiro. E essa, né, e essa pra mim é o grande, é o grande, é... o grande desafio que eu tenho na minha carreira é de ajudar, né, ser um mecanismo, de ser um formador de atletas e ajudar esses jovens atletas a fazer essa transição da base para o profissional. Então, eu já tive muito sucesso, né, nos clubes que eu passei. Já vi um treinamento do Sub-20, né, já observei alguns jogadores que eu acho interessante, que você tem uma ideia de jogo e em um treino você já percebe uma possibilidade de utilização desses atletas. Então, eu acho que dentro dessa reconstrução, além dessa responsabilidade de trazer títulos, né, na equipe principal, porque a gente não pode entrar numa competição como essa que a gente tem agora da Copa Santa Catarina, né, por mais que o time esteja em formação, a gente não pode entrar numa competição dessa, né, a não ter um objetivo único e claro de lutar pelo título. Então, a gente vem com esse objetivo de lutar pelo título, né, dessa primeira competição, o que nos daria um embasamento, um suporte para que a gente possa entrar forte dentro do campeonato estadual e com o, né, o nome do clube, o nome da cidade que eu já falei, né, o nome do Felipe Chimenez, o nome do, 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 do Ney Franco possa, assim, criar uma situação, uma atmosfera em que vários jogadores possam vir, querer, né, representar, vestir essa linda camisa, né, a gente já sabe, o Brasil inteiro sabe quando esse estádio aqui lota, isso aqui no Caldeirão, né, eu já tive uma experiência, aliás, já tive duas experiências positivas aqui nesse estádio, né, a gente, eu não sei se vocês sabem, em 2010, à frente do Curitiba, a gente fez dez jogos aqui dentro da Série B e foi uma arrancada para um título nacional do Curitiba em dois mil e dez da Série B, campeão, né, tive uma, uma outra experiência para mim, agradável, né, talvez para o torcedor do Jack, não, que foi com o esporte numa Copa do Brasil, que a gente teve uma classificação aqui na penalidade, então, eu acho que é um estádio que eu, que eu tenho boas recordações, assim, em termos de resultado e tomara que agora eu consiga transportar isso aí que eu estou falando agora um pouquinho do lado pessoal, né, porque quando a gente pega um projeto você começa a sonhar, né, e o meu sonho maior, né, para finalizar e abrir para vocês, é realmente é um acesso, né, da Série D para a Série C, antes passando por um campeonato estadual, também uma equipe forte para lutar por título e depois, né, o objetivo final é recolocar o Curitiba, o Joinville em mais uma etapa, né, dentro do cenário nacional, passando para a Série C, né, esse é o grande sonho, né, o meu sonho pessoal é o que vai me motivar a estar aqui, né, como eu falei anteriormente, a parte financeira está bem em segundo e terceiro plano para trabalhar aqui, eu queria colocar isso bem, bem, é, didaticamente para vocês, com o meu grande desafio, né, o que mais me motivou foi a palavra que o presidente disse, né, a abordagem, a abordagem de um jovem presidente, que eu até perguntei a idade dele hoje, 41 anos, me impressionou a capacidade que ele tem de convencimento, os projetos que ele tem, juntamente com o Felipe, né, os parceiros que já estão trazendo para o clube, e eu venho, né, para ser uma dessas pessoas, né, além da parte estrutura física e das quatro pessoas que estão aqui, as outras pessoas que já, outros profissionais que eu estou conhecendo dentro do clube, que mostra que o presidente está montando uma equipe com muita qualidade e eu quero ser mais um participante aí para que a gente possa aí recolocar o Joinville, né, dentro desses oito meses aí, né, dentro de uma série C do Campeonato Brasileiro. Bom, bom dia a todas e a todos, como é bom falar a todos, né, a presença feminina aqui de repórter, que já é uma realidade, né, das boas-vindas ao Ney, ao Jimenez, eu tenho 52 anos de comunicação esportiva como radialista e jornalista, sempre em Joinville, eu sou o único clunista Começou com três anos, então? É, em atividade, o único clunista esportivo em atividade que cubra o Joinville desde o seu início, desde a sua fundação. Então, tenho um grande amor por esse clube. Então, até contando com aqui a essência dos meus nobres companheiros da imprensa, desejo as boas-vindas para Jimenez e o Ney Franco e quando eu sempre desejo as boas-vindas para novos dirigentes do Joinville, eu peço uma coisa, cuidem bem do Jeque, cuidem bem do Jeque que esse é um clube que tem uma história, alguns percalços, como se está tendo agora, mas tem uma história bonita. O Joinville vai completar o cinquentenário daqui a um ano e pouco, 26. Eu já abri nos meus programas esportivos, de rádio e TV, a contagem regressiva para esse cinquentenário, que vocês vão fazer parte. E disse que o grande presente do cinquentenário que o presidente quer receber, vocês, nós e principalmente a torcida é o Joinville entrar no seu cinquentenário em 2026 na série C do Brasileiro. Pedindo um pouquinho mais, quem sabe, encerrar 2026 na série B do Brasileiro. Repetiu o que aconteceu há pouco tempo, não faz muito tempo, em 2010, série D, 2011, série C, campeão, depois a série B também, onde foi campeão. Então, realmente, tenho sucesso e estamos falando em circuito nacional, importantíssimo, mas, me saque pela raiz aqui, Santa Catarina. Joinville, desde que foi fundado em 76, é o maior clube vencedor de Santa Catarina em títulos catarinenses, em títulos com adjuvantes, que sempre mudam de nome, ó, Copa Santa Catarina, vocês vão disputar agora, é o que mais ganhou. E foi um dos poucos títulos que ganhou recentemente, faz três anos, Joinville foi campeão, campeão da Copa Santa Catarina, ganhou a Recopa, então, vamos esperar, precisamos, concordo com o presidente, sair desse buraco, para que, precisa de dinheiro, não é, presidente? Só vou citar um exemplo para ver como a torcida se preocupa com Joinville. Outro dia, um torcedor me abordou na rua, disse, mira, eu escutei uma entrevista do presidente, uma entrevista aí, não sei onde, ele disse, o presidente falou que está difícil a Copa Santa Catarina, porque o mercado agora não está bom de jogadores, eu disse, está bom, enquanto ele disser que não tem dinheiro, dá para se virar. Então, a Copa Santa Catarina, inclusive, Joinville é o que ganhou mais títulos também, ganhou mais títulos, é o time maior vencedor de Santa Catarina desde que foi fundada em 76. Então, a responsabilidade de recuperar esses times, esses dois grandes profissionais, cumprimento o presidente da Tainha pela contratação, está pensando alto, o futebol tem que pensar alto, mas o principal do futebol, todos sabem, sempre falam, é a bola entrar, se a bola não entrar, aí a coisa se complica. Eu ia fazer uma pergunta para o técnico, ele já me respondeu, como vai o Joinville, o que o Joinville está pensando em termos de Copa Santa Catarina. Você já respondeu que vai fazer, o time para brigar pelo título, já começar essa caminhada vitoriosa, que já ganhou vaga para a Copa do Brasil. Então, minha pergunta é subsequente a isso, como vocês estão fazendo, comissão técnica, o próprio presidente, você é o técnico maior preocupado, para a montagem desse time, realmente é um time competitivo na Copa Santa Catarina, já se sabe tudo, quem vai disputar, quando começa a fórmula, para quem sabe encerrar esse ano com o título da Copa Santa Catarina. E o Joinville, além da Série D, está também na Copa do Brasil. Primeiramente, a gente tem que entender a competição. Essa semana foi definida que a competição começa no dia 8 de setembro, mas, aqui, como no Brasil inteiro, a gente tem um grande problema com o calendário, a gente não sabe contra quem a gente vai jogar ainda. Então, nós temos uma jornada em que a gente tem que preparar a nossa equipe, primeiramente, sem saber quem é o adversário, porque quando a gente sabe o primeiro adversário, no mínimo, você já, além de preparar sua equipe na parte técnica e tática, você já tem dados do adversário. Mas isso aí já a gente tem que superar. O grande desafio nosso para essa competição realmente é a montagem do nosso elenco. Eu me apresentei hoje, tenho trocado figurinha com o Luciano, ele tem me passado todas as informações dos atletas que pertencem ao Joinville e que estão emprestados, que se apresentam amanhã. E dentro dessas informações, a gente já começa a se idealizar uma equipe. Eu já vi um treinamento do Sub-20 e, paralelamente, isso a gente tem que montar a equipe juntando os atletas que estão aqui com jogadores das categorias de base e os atletas que nós vamos ter que contratar para vir para o Joinville. Então, nós já estamos selecionando esses atletas. O Felipe, eu na parte técnica, eu tenho indicado alguns atletas. o Felipe, na responsabilidade de diretor de futebol, já está fazendo contato com atletas, com seus representantes. Lembrando que alguns atletas nessa lista estão em competições, nós estamos em fase de jogadores disputando Série B, alguns até Série A, Série D, Série C. Então, não é uma montagem de elenco muito fácil. Então, a gente tem primeiro o critério técnico, depois o critério econômico da negociação do nosso clube com esses atletas para que a gente possa entrar dentro de campo e dia 8 de setembro está logo ali. Então, a gente tem um mês, 45 dias realmente para preparar uma equipe que vai ser remontada para entrar nessa competição, mas com expectativa de que a gente possa ter essa capacidade de captar esses atletas e em pouco tempo entrar dentro de campo e montar já uma equipe competitiva para essa competição que seria muito interessante um título, já que nós temos no ano que vem o Campeonato Estadual a Série D, essa possibilidade real também de ter disputado na Copa do Brasil e a gente não pode abrir mão desse esforço coletivo para que a gente possa entrar nessa competição e realmente lutar pelo título mesmo entendendo que é uma competição que tem o seu grau de dificuldade muito em função do momento que nós encontramos que realmente é uma equipe que vai ter que ser remontada mas a gente acredita no potencial do trabalho de todos nos clubes para que a gente possa entrar com equipe forte. E aí, seja bem-vindo. Obrigado. Gostaria de fazer duas perguntas em uma na verdade uma complementa a outra. Deixa eu só interromper um pouquinho vocês podiam apresentar o veículo que vocês são e o nome para o Ney já ir se acostumando é o Mira de onde? José Mira 89 FM e TVB Canal 11 que aí o Ney já vai acostumando vocês. Obrigado. Sou o Gabriel Fronze da 89 FM Ney, eu queria fazer duas em uma uma complementa a outra primeiro porque a gente percebe que você foi um treinador que sempre esteve na principal prateleira do futebol brasileiro sempre esteve lá em cima e depois do trabalho do CSA a gente percebe que talvez por uma escolha do próprio Ney isso não aconteceu. Eu queria tentar entender o porquê disso porque várias propostas devem ter chego para você ao longo desse tempo porque o Ney optou por não aceitar e agora opta por aceitar essa proposta do Joinville e aí ela já conecta na segunda porque a gente percebe uma confiança muito grande da diretoria quando fala já na apresentação que o Ney vai ser o treinador nos próximos 18 meses ou seja o Joinville faz um plano contando com o Ney Franco mas eu também entendo que o mercado tinha visto que talvez o Ney não estava mais disponível para o mercado e na hora que eles perceberem o trabalho do Ney pode ser que várias propostas surjam e várias combinações sejam feitas. O que eu quero tentar entender nessa segunda pergunta é como que o Joinville também pode ter a confiança de que o Ney vai permanecer os 18 meses independente do que aconteça? Boa pergunta Bom, primeiramente esse tempo que eu fiquei parado 2021 foi o último trabalho à frente do CSA um pouco atrás vinha de um trabalho com muita qualidade à frente do Goiás em 2018 nós subimos o Goiás para a Série A 2019 eu saí do Goiás por opção e eles começaram a Série A e não foi bem eu voltei e a gente recuperou o Goiás em 2019 terminou em décimo colocado no Campeonato Brasileiro a melhor colocação do Goiás nos últimos anos em pontos corridos com a vaga na Sul-Americana em 2020 fui o Cruzeiro peguei o Cruzeiro num momento muito difícil na Série B antes da SAF antes do Ronaldo e em 2021 eu fui para o CSA a saída do CSA culminou eu estava com a minha família morando há cinco anos nos Estados Unidos e culminou da volta da minha família para o Brasil para São Paulo e eu tirei em 2022 para ficar em casa para dar esse suporte de readaptação dos meus filhos no Brasil então em 2022 por opção eu não trabalhei em 2023 tentei voltar ao mercado voltar na Série A do futebol brasileiro no momento em que o futebol brasileiro estava com muita mudança no perfil do treinador se vocês forem fazer uma pesquisa em 2023 nós começamos a Série A com 11 treinadores estrangeiros isso limitou muito o espaço de vários treinadores brasileiros e entre esses treinadores vários treinadores nossos com potencial ficaram sem esse acesso na Série A então eu passei em 2023 achando que a qualquer momento voltaria na Série A e isso não aconteceu em 2024 eu já me propus nessas coincidências da vida num dia que eu tinha recebido uma uma boa notícia pessoal que o meu filho tinha passado no vestibular e que ele saia de casa e eu falei com a minha esposa agora eu tenho que pegar um projeto para retornar no futebol e por coincidência dessas coincidências no dia seguinte o Felipe Ximenez me liga para falar que estava no Joinville me apresentando essa possibilidade de vir para cá usando de todo o grau de intimidade que a gente tem em relação a esse lado profissional colocando toda a situação de um clube que era para escutar não era para atender o presidente para a gente conversar e foi uma baita de uma coincidência no dia anterior uma conversa que eu falei com a minha esposa que gostaria de pegar um projeto no início de remontagem voltar ter experiências de realmente de ir para campo contribuir na formação de atletas que é a minha formação que eu sou educador sou formado em educação física e dentro dessas conversas com o presidente logo no início eu falei presidente vamos conversar me apresenta o projeto do clube esqueça o lado financeiro do negócio que se me apresentar juntamente com o Felipe a gente teve algumas conversas via telefone até no dia que eu me propus falei presidente eu quero a Joinville para a gente conversar e a gente bateu o martelo então está aí basicamente resumido como foi essa abordagem qual foi o meu pensamento minhas questões pessoais talvez não deveria nem estar falando aqui mas eu quero ser bem aberto com vocês para justificar esse período que eu estou parado e ao mesmo tempo dentro dessa abordagem eu me lembro que a primeira abordagem do presidente eu estava em conversa com o time para sair do país um time do mundo árabe eu pedi para ele duas semanas que as coisas estavam se encaminhando que eu não queria fechar um um contrato com Joinville e depois cair aqui passar por esse tipo de de apresentação e no dia seguinte né mostrar para o presidente que eu tinha uma proposta e que infelizmente eu tinha que sair então ele me deu esse tempo de duas semanas né para definir essa situação ela não aconteceu aí eu e venho para esse desafio de ficar 18 meses né já passei passei para ele toda toda essa essa informação tá eu tenho que colocar para vocês porque eu sou uma pessoa franca eu gosto de falar eu acho que a gente tem um contrato que a gente não precisa ficar exposto só tem uma um gatilho de saída né que eu acho que eu tenho que passar para vocês se tiver alguma possibilidade de convite para um trabalho na CBF tá então é isso né eu queria deixar isso bem transparente tá presidente porque é para vocês entenderem se isso acontecer em algum momento como aconteceu em 2010 no Curitiba em 2010 no Curitiba nós estávamos no mês de setembro liderando a série a série B do campeonato brasileiro eu tive uma proposta da CBF para trabalhar na CBF e era para se desligar imediato para a CBF mas a gente estava liderando eu fiz um convencimento no Ricardo Teixeira e na época o Mano Menezes que era o treinador né que eu só poderia sair na hora que finalizasse a série B a CBF respeitou e a gente foi foi para a CBF nesse trabalho então esse momento é um momento também que eu queria colocar isso para vocês que o convite de um outro clube do futebol brasileiro não é motivo né para que eu chegue do presidente agradeça o convite e deixe o projeto né no 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 do mesmo tempo e eu quero ter essa experiência aqui de morar em Joinville né lidar aí com essa chuva com esse friozinho gostoso estou vindo de Patinga está muito quente lá tá e então vou me colocar aí né de corpo e alma nesse projeto e nós como treinador né a gente sabe muito bem né nós somos totalmente dependentes de resultado então da minha parte né eu quero participar desse projeto até 2018 e ter esse privilégio aí de ser mais um componente dentro dessa estrutura do Joinville que vai devolver o Joinville aí a série C do campeonato brasileiro e logicamente pavimentando um caminho para a série B e posteriormente uma série A do brasileiro também então essa vai ser minha contribuição espero ter competência para né ajudar a estrutura a instituição e dar uma alegria ao torcedor bom dia bem vindo sou Danuta Malavolta da Esporte Mania Web Rádio Ney na tua apresentação na do Felipe também muito se falou e muito se fala aqui na questão do conhecimento do campeonato em disputa né você ainda não passou por uma série D o Felipe também não eu gostaria que de saber na tua visão o quanto isso seria de fato importante mesmo para que se alcance o objetivo já que tu acabou de falar da série C né para que isso possa ser concretizado olha eu tenho um currículo eu já passei por várias etapas da minha carreira né eu falei de ter trabalhado em categorias de base eu tive a oportunidade a minha primeira experiência na série B foi em 2010 né com com Curitiba como eu falei quando a gente estava preparando para a série B eu tive mais ou menos essa mesma pergunta Ney você nunca trabalhou na série B série B é diferente de série A e a gente conseguiu montar uma equipe com perfil de série A na série B é uma equipe técnica porque a gente escutava a série B tem que ser jogador aguerrido forte e não sei o que a gente fez tudo ao contrário no Curitiba em 2010 montamos uma equipe muito técnica né com o Dudu que hoje está no Palmeiras 18 anos na ponta esquerda Rafinha na ponta direita Marco Aurélio meio de ligação né dois volantes Donizete que era baixinho com o Léo Gago Jess Zagueiro que era baixo a gente fez tudo o oposto do que se falava como tinha que ser uma série B e a gente foi campeão com a equipe desse jeito então eu acho que mais do que isso não entender a competição é você ter a competência ter pessoas do lado a competência realmente para montar uma equipe né com qualidade que saiba né entrar dentro do campo saber o que fazer quando estiver com a posta de bola sem a posta de bola quando marcar quando tiver uma marcação precisar fazer uma marcação alta como se faz quando se precisar baixar uma marcação como se faz eu acho que esses acertos técnicos e táticos de uma equipe ele é independente né da série que você está disputando né e o que mais né que a gente tem que ficar atento é realmente a gente ter a capacidade né tanto nós na parte técnica de observar o atleta trazer atleta com qualidade né e ao mesmo tempo atleta que o clube também tem o poder econômico realmente para trazer então acho que essa é a nossa preocupação maior né a preocupação da série ela né eu acho que a gente consegue né passar por isso entendeu eu queria complementar uma coisinha permite a Danuta falou duas coisas que eu acho importante de passar para vocês a primeira coisa eu sinto agora aí com 16, 17 dias de Joinville que as pessoas enxergam o Joinville maior do que o próprio Joinvilleense tem se enxergado a gente quando a gente fala de Jack no Brasil inteiro todo mundo puta que projeto bacana que coisa legal que cidade que torcida e eu sinto que parece que de dentro para fora a gente precisa fazer um trabalho de fazer que o Jack seja tão grande quanto ele é visto do lado de fora acho que esse é o primeiro ponto muito importante o segundo ponto Danuta que eu queria comentar é os discursos caso tenha caso dê certo ou caso dê errado qualquer tipo de projeto já está absolutamente pronto a gente não faz futebol com o que falta ou com o que deu errado a gente faz futebol com o que tem isso é uma coisa que eu estou falando eu estou me sentindo dentro de casa estou te falando sério eu consegui passar por 11 dias de chuva então acho que agora nada mais me tira de Joinville eu estou eu já aprendi que eu preciso ter três toalhas de banho porque eu tomo eu uso uma toalha na segunda só vou usar ela na quinta para dar tempo dela secar então assim aqui não tem profissional porque assim você está numa prateleira de cima ou numa prateleira de baixo chega um momento da sua vida e eu tenho certeza que o Ney está nesse momento muito parecido com o meu vale muito mais a pena com quem você está e o que você está fazendo do que fazer o que virou o futebol há mais de 30 anos o futebol talvez seja a única atividade que você precisa ganhar para trabalhar e não trabalhar para ganhar então o que a gente está vindo aqui o Ney o Ney fala que eu sou muito persuasivo para poder trazê-lo para o projeto para poder convencê-lo cara eu queria fazer um convite para vocês de Joinville porque a gente precisa fazer o Jack grande de dentro para fora de novo a gente não é mágico a gente tem deficiências a gente tem problema a gente perdeu mais do que ganhou é procurar meus defeitos vai ser fácil vocês acharem procurar os problemas do Ney ao invés de procurar os motivos para que porque o Ney viria para Joinville vamos procurar os motivos porque ele acreditou no Jack eu acho que está na hora da gente passar isso para a comunidade porque eu tenho um sonho de conseguir terminar esse ano aí com 6, 7, 8 mil sócios para dar condições para a gente realmente crescer porque sem isso não vai fazer sentido o Ney não é mágico eu não sou mágico a gente não vai trazer jogadores tirar da cartola coisas que vão aparecer não é nada disso a gente vai disputar uma Copa Santa Catarina de um clube que não tinha série até o ano passado entendeu é muito difícil é um orçamento muito justo então se a gente começar o processo buscando os defeitos ou os problemas a gente não vai trazer a comunidade entendeu Danuto acho que isso é muito importante para a gente realmente criar essa onda de otimismo que é a onda que a gente está tendo aqui do lado de dentro bom dia Ney prazer Drica Evarini da NDTV a gente está falando aqui sobre os 18 meses sobre as competições Copa Santa Catarina batendo a porta e eu acho que todo mundo quer saber como está a montagem do elenco como será o time do Ney Franco você já trabalhou com o Felipe Chimenez vocês tem esse entrosamento mas faltam menos de dois meses para a estreia da Copa Santa Catarina como será como o torcedor verá o time do Ney Franco e em que pé está essa montagem de elenco quais são as peças que você quer para esse Joinville olha primeiramente o seguinte a gente tem experiência de montagem de elenco em alguns momentos você chega num clube para trabalhar no meio da temporada você já pega o elenco montado e você tem que se adaptar aos atletas que tem ali eu acho que todo treinador tem um conceito de jogo gosta de posicionar a equipe de uma forma dentro do campo mas o treinador brasileiro ele tem que ser flexível então quando ele chega num clube que já está em competição a primeira coisa ele tem que se adaptar e colocar a equipe jogada de uma forma com as características dos jogadores dele aqui a gente vai ter uma oportunidade nós estamos eu estou apresentando um clube que está me oferecendo 14 atletas que a gente tem 12 atletas isso então estou chegando no clube que tem 12 atletas profissionais em um treino do sub-20 eu já pedi para subir 3 atletas então nós temos 15 e eu estou procurando indicando e achando indo no mercado trazer jogadores com perfil técnico que eu gosto de armar a equipe basicamente eu gosto de armar a equipe com a linha de 4 atrás com 3 atacantes e o setor do meio de campo com a variável dois volantes ou meia ou um losango no meio um volante fixo um que saiba sair no corredor do lado direito que saiba correr saiba trabalhar no corredor do lado esquerdo e um meia que tem essa capacidade de um momento estar jogando de meia ou se precisar de vir fazer um segundo volante desses volantes então essa é uma leitura que eu como treinador estou tentando montar uma equipe dessa forma os atletas local que já estão no clube eu começo a trabalhar com bola coelhas na segunda-feira ele se apresenta amanhã tem uma bateria de exames médicos aí que eu vou conhecer o perfil desse atleta para ver se eu já tenho condição de começar a dar essa cara esse tipo de formação para os nossos para a nossa equipe então a montagem da equipe está sendo nesse conceito dos jogadores que a gente viu dos juniores viu um volante com a qualidade que eu achei interessante um zagueiro um meia que desse a possibilidade de jogar por dentro e por fora então essa é a montagem do meu pensamento então hoje eu não tenho como te responder como que vai ser essa equipe do Jack então eu estou chegando no momento realmente nós vamos estar no momento de montagem de elenco e como eu falei anteriormente eu estou tendo essa oportunidade de pegar um clube bem no início do trabalho e o meu pensamento meu sonho meu objetivo é ver essa equipe jogando dentro de um campeonato estadual dessa forma ver uma equipe jogando uma série D dessa forma mas a gente para chegar lá no oceano no lugar mais tranquilo a gente tem que passar essa arrebentação para entrar no mar e essa arrebentação ela se chama Copa Santa Catarina então ela vai ser um momento que a gente conturbado que a gente vai ter que montar a equipe disputando o que não nos impede de sonhar com o título então a gente acredita muito no nosso trabalho de campo para montar uma equipe competitiva mesmo sabendo que é uma competição difícil e esse grau de dificuldade está muito em função desse pouco tempo que a gente tem para armar tudo isso e botar essa equipe em condição de jogo mas a gente acredita muito no trabalho eu só queria voltar aqui um pouquinho Felipe para complementar a questão do tamanho do Jack quando eu aceitei vir para o Jack eu tenho assim vários atletas que já trabalharam comigo querendo entender o projeto e alguns se oferecendo para vir aqui e receber algumas ligações de pessoas que trabalharam aqui entre essa pessoa tem o Wagner Oliveira que foi um dos maiores artilheiros aqui do Jack que me ligou cara você está indo para um local fantástico com a torcida apaixonada se você acertar no seu trabalho você vai ter grandes momentos de alegria então receber essa ligação do Wagner foi muito importante recebi uma ligação do meu irmão que já trabalhou aqui está no Náutico hoje como diretor de futebol falando também dos três anos que conviveu aqui na comunidade com o clube então e todos eles batendo na tecla que aqui realmente dá para se desenvolver um trabalho com muita qualidade recebi uma ligação do Marcelo Serrano que é um outro profissional que trabalhou aqui também que hoje mora nos Estados Unidos e então acho que a gente vai criar um ambiente bacana aqui e eu estou bem motivado para que eu possa ir no final dessa jornada não é presidente? que eu esteja dentro da jornada dos 18 meses aqui e que no final dessa jornada a gente além de colocar a equipe na série C a gente pode começar a planejar essa série C também tá bom? Ney, bom dia J.D. Champs aqui da rádio CBN Joinville da NSC TV seja bem-vindo obrigado J.D. você falou um pouquinho já da torcida da cidade da comunidade o Felipe também falava desse sentimento e muito desse sentimento de ver o Joinville menor do que ele realmente representa se deve a esse histórico recente na última década foi uma década de muito mais derrotas do que vitórias do que motivos para esse torcedor sorrir e nos últimos anos sempre que começa uma temporada a gente está por aqui está falando pô vamos acreditar vamos pegar junto vamos jogar junto de fato eu queria que o Ney falasse agora diretamente com esse torcedor do Joinville um torcedor tão machucado nas últimas temporadas nos últimos anos porque que esse torcedor de fato agora deve acreditar no trabalho do Ney Franco e nesse novo momento que vive o Joinville para embarcar de fato nessa jornada mais uma vez seja bem-vindo e boa sorte é embora obrigado embora as experiências recentes elas têm sido negativas mas a gente está estudando o histórico do Joinville é um time fundado em 76 que já nasceu pelo histórico campeão então tem uma experiência se não me engano de oito títulos consecutivos estadual e recentemente passou por uma experiência muito interessante que de 2010 teve uma arrancada e chegou uma Série A em 2015 então eu acho que a gente tem que se apegar nessa possibilidade isso já foi feito pelo clube o clube já fez esse caminho entendeu então esses mesmos torcedores que hoje estão machucados eles viveram essa esse momento de felicidade de alegria então o que eu tenho que passar para esse torcedor para a gente voltar um pouquinho a gente tentar de novo fazer esse caminho que foi feito de 2010 a 2015 com grande possibilidade de a gente repetir esse feito então é um caminho que é perfeitamente possível então a gente quer trazer para esse torcedor essa esperança como a gente também é no momento que a gente coloca essa camisa aqui mais do que profissional a gente se envolve com o torcedor no dia a dia então eu queria passar para esse torcedor essa possibilidade de novo da gente trilhar de novo essa ascensão dentro de um campeonato das competições da CBF então para que eles desprezem um pouquinho essas experiências recentes e volto de novo a ter esperança para que a gente possa realmente viver dias melhores e principalmente estou dando aqui uma entrevista do lado aqui do estádio e daqui estou vendo aqui as cadeiras ali tomara que esse torcedor venha compre a ideia e que a gente vai fazer de tudo para corresponder esses desejos do torcedor e torcida é isso a gente vive de sonho o tempo todo eu acho que cria-se uma nova esperança dentro do clube uma outra atmosfera e tomara que a gente já tenha competência nos primeiros jogos já para trazer o resultado porque o resultado ele que acaba dando tranquilidade para a gente desenvolver o projeto então esse é o nosso grande desafio queria completar isso porque quando falo de torcida porque o que a gente tem de lembrar eu queria citar dois exemplos um clube que eu trabalhei quatro anos que é o Vasco o Vasco se a gente pensasse até 2007 ninguém imaginaria o Vasco disputando uma segunda divisão do campeonato brasileiro o Vasco tem quatro rebaixamentos e quem conduz o Vasco ainda vivo é a sua torcida outro exemplo clássico que eu queria falar é o Fortaleza que passou oito anos na Série C e hoje talvez seja o modelo de gestão a ser seguido por um processo eu acho que nesse nesse futebol moderno e tecnológico que a gente fala muito de empresa que a gente fala muito de SAF que a gente fala muito de tecnologia eu acho que o futebol raiz ainda vive então uma das coisas que me atraem que eu queria que o torcedor jequiano abraçasse esse processo é arena cheia é o torcedor apaixonado e que a paixão só aumenta independentemente da série que esteja de onde esteja porque só uma torcida mantém um time vivo nada mais mantém um time vivo que não seja a sua própria torcida isso é uma coisa fundamental então eu acho que o sentimento do torcedor primeiro você não explica e segundo que ele tem uma capacidade de se reinventar cada ano de uma forma absurda e que a gente acredite que esse ano vai ser diferente é assim que a gente acredita que vai ser atrás agora Oi tudo bom Ney William da Band tudo bem Ney você comentou ali sobre o estilo de tática de distribuição de jogo que você tem mais ou menos na cabeça nós vamos buscar inclusive o Tiago vai falar daqui a pouquinho aqui qual o estilo Ney Franco de jogo e nós encontramos vários estilos nos clubes na qual você passou dentro dessa formação que você pretende dentro do Joinville qual o estilo que você pretende colocar um time mais ofensivo um time mais defensivo ou um time que vai fazer um balanço em determinados jogos e nisso você já pensando isso já projetando isso quais são os estilos de jogadores também que você vem indicando aí ou com conversas com o próprio presidente ou com o próprio Chimedes Pois é o estilo de jogo ele está relacionado à qualidade dos atletas então em alguns momentos tem alguns treinadores que o pessoal chega bate um carimbo nele esse treinador ele é ofensivo esse treinador é defensivo na realidade por ter experiência muitos anos na base eu trabalhei só para nesse tempo que eu trabalhei na base para vocês terem ideia eu trabalhei cinco anos e meio no sub-17 do Cruzeiro e aí para mim foi uma escola além das competições estaduais e nacionais a gente competia muito internacionalmente e o sub-17 é uma categoria muito interessante você recebe o jogador do sub-15 depois você prepara esse jogador e ele passa para o sub-20 e é uma das categorias que você mais recebe atletas no clube para fazer teste entendeu então então você tinha oportunidade de montar a equipe da forma como você queria mas ao mesmo tempo você não podia abrir mão de aprovar um talento porque aquele jogador não tinha uma característica que você jogava mas ele tinha a qualidade técnica de ser adaptado então hoje a minha capacidade de montar a equipe no 4-4-2 3-5-2 eu gosto de jogar no 4-4-2 ah Neymar você só joga no 4-4-2 não eu fiz uma final Flamengo e Vasco que a equipe jogou no 3-6-1 e a gente foi campeão da Copa do Brasil o Ipatinga em 2005 vinha jogando no 4-4-2 quando chegou com o Cruzeiro na final no Mineirão a gente jogou no 3-6-1 e a gente ganhou do Cruzeiro a gente foi campeão no Mineirão então essa leitura do treinador você não pode ser rígido ah eu só jogo dessa forma então como eu falei anteriormente eu tenho uma forma que eu gosto de jogar aquela é uma forma até mais simples com a linha de 4 3 jogadores no meio de campo e 3 atacantes mas com as suas variações posicionamento desses 3 no meio se é 2 volantes e 1 meia se é 1 volante e 2 jogadores ou se um desses homens da beirada quando você está perdendo o setor no meio de campo ele tem capacidade de vir jogar no meio de campo também e essas variações você depende do 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 talento do atleta né da formação e logicamente do seu treinamento você tem que preparar para isso né então como você já falou aí né se você for estudado estudar o meu histórico e as escalações né que eu que eu que eu tinha né montar a equipe só teve uma equipe realmente que eu que eu tive capacidade de fazer convocar os jogadores que eu que eu quis que foi a seleção brasileira sub 20 né que eu fui muito feliz peguei uma geração extraordinária logicamente que a gente teve a competição a competência para convocar né que você tinha Neymar tinha Lucas Lucas Moura tinha Casimiro tinha Oscar tinha Felipe Coutinho né Fernando Volante que jogou no Grêmio Danilo lateral né Alan que era do Vasco né Dudu então assim foi uma geração que que eu consegui assim tô na seleção brasileira agora eu tenho que convocar os melhores jogadores então armei a equipe dessa forma se vocês for avaliar já que vão estudar aquela seleção foi campeão sul-americano e ganhamos do Uruguai de 6 a 0 né ela tinha o Lucas Moura aberto do lado direito Neibar aberto do lado esquerdo centralizado o William José o Oscar como um meia de ligação Casimiro e Fernando Danilo na lateral Alexandre na outra lateral dois zagueiros o Juan que foi pra Inter de Milão né o Bruno Vini e o Gabriel o goleiro né então era uma seleção muito forte então é o perfil que eu gosto de montar mas em alguns momentos você não consegue montar por causa do talento então eu tava na seleção eu fui nos clubes e busquei os melhores jogadores né então é esse é um exemplo né e como já fui em alguns clubes que não dava pra montar assim cara é 3 zagueiros se precisar jogar com 3 zagueiros é 4 volantes ou 3 volantes se precisar depende realmente do talento entendeu né muito bom dia a todos Ney seja bem vindo Thiago da Rádio Máxima bom tem uma pergunta pra cada começar pelo Ney Franco Ney habitualmente tu tá acostumado e não só você né todo técnico a chegar num clube junto com profissionais da comissão técnica de confiança né pelo menos um auxiliar e também um preparador físico aqui no GEC nesse primeiro momento pelo menos não vai ser assim né o presidente falou de que você chega sem esses membros de confiança da comissão técnica gostaria de saber de você se vai ser também um processo desafiador né porque quando você tem esses profissionais já de confiança estão acostumados também com o teu trabalho né com a forma que você gosta de estar no dia a dia como é que você enxerga portanto né essa situação também aqui na tua chegada no Joinville pro Felipe Ximenez gostaria de saber além obviamente né dessa confiança toda né no Ney Franco confiança que é mútua né é latente a gente percebe aqui tanto do Ney com você como você com o Ney Franco porque quando o presidente deu uma entrevista um tempo atrás pra gente lá na rádio né falou que o GEC tinha definido três perfis de técnicos né e um deles era esse treinador mais experiente que estaria fora do mercado né buscando a retomada e gostaria de saber como se chegou no nome do Felipe Ximenez ah perdão do Ney Franco né como se chegou no nome dele né credenciou ele além dessa relação toda de confiança que vocês têm pro presidente quais garantias e também suporte né que foram passadas pra Ney Franco nessa chegada dele que a presidência a diretoria se compromete né a dar de suporte pro Ney Franco aceitar esse desafio junto com o Joinville Esporte Clube e pro Luciano Fidencio né que é um profissional que tá mais tempo na casa envolvido diretamente com o departamento de futebol Joinville tem esses 12 jogadores emprestados né que estão retornando além de um mapeamento que é feito com frequência já né pelo departamento de futebol do Joinville então esse mapeamento que foi feito pelos profissionais da casa aqui né não as indicações que vem do Ney Franco que vem do Felipe Ximenez essas indicações foi um mapeamento mais focado em que divisões do campeonato brasileiro né em que mercado também já que o Brasil ele é super extenso né em que mercado mais o Joinville atacou nesse mapeamento e desses 12 jogadores como foi feito o acompanhamento deles a gente percebeu que alguns jogaram muito pouco né e se eles retornam todos já a partir de amanhã porque alguns ainda estão disputando campeonato né com esses clubes que estão emprestados obrigado bom primeiramente em relação a comissão técnica nas conversas nas tratativas para vir para o Joinville né chegou um momento que por decisão minha a gente conversou conversou eu conversei com o Felipe com o presidente que eu gostaria de assim como faço vou fazer com as categorias de base eu queria conhecer os profissionais que estão trabalhando aqui né para que a gente pudesse oportunizar e também né ajudar na preparação de profissionais também né eu eu tenho a formação acadêmica eu sou um dos instrutores da do curso da CBF né de treinadores e motiva muito também ajudar profissionais a crescer nessa área de treinador e preparador físico então é um compromisso né e eu tenho uma comissão técnica que trabalha comigo por estar dois anos parado esses profissionais eles estão trabalhando em outros clubes embora a gente tenha um compromisso qualquer clube né que eu assumir né a gente conversa se for interesse desse profissional volta a trabalhar comigo né o meu auxiliar por exemplo está trabalhando na China né então é eu achei interessante né principalmente em relação a característica desse trabalho primeiramente né conhecer os profissionais que estão trabalhando aqui né no sub 20 no sub 17 de repente né além de ajudar aí na revelação de atletas a gente pode estar ajudando também na revelação aí de profissionais que pode ter uma carreira aí pra frente aí na área do futebol sim a gente conversou sobre perfis sim quando eu estava conversando com o presidente a gente chegou até a receber aqui em Joinville a visita do Cleberson pentacampeão mundial que está está num processo de transição inclusive está agora no América lá como governador técnico mas eu tinha três três perfis e três opções de nomes né que eu passei com o presidente os perfis eram esses que o presidente comentou e os nomes que eu tinha o primeiro era o Ney o segundo era o Franco e o terceiro era o Júnior ele aceitou e deu tudo certo tem outra pergunta não acho que era só garantia Tiago olha Tiago a gente conversou muito estressou a conversa com os dois com os Chimenez mais então a garantia então a garantia foi se criando ao longo da relação que foi se criando ao ponto de eles virem para o projeto e entenderem o desafio não há nada que eles não saibam do clube isso me deixa muito tranquilo eu poderia ter convencido eles omitindo muita coisa e que agora no dia a dia eles vão assim pô presidente isso aí acontece é assim que funciona aqui então a garantia na transparência que já foi passado na convicção que a gente tem a gente estressa muito o assunto antes de tomar qualquer decisão então por isso que às vezes ela não é no tempo que imagina o Joinville precisa disso agora não a gente chegou a conclusão no momento certo desses nomes e a garantia é o que a gente conversou a gente está junto e eu espero muito que a gente termine essa jornada todos juntos comemorando aí os resultados que a gente vai buscar então a garantia é essa não tem nada em contrato especificamente não tem nada em termos de valores fora do que o Joinville possa fazer então acho que as conversas de 90 dias foram muito produtivas para isso para estar tudo as claras na relação bom dia Tiago bom dia a todos obrigado pela pergunta em relação aos atletas que estão emprestados nós temos alguns que vão retornar outros que estão seus times aí se classificando para as finais nós temos contato direto diariamente com esses atletas com os profissionais que estão trabalhando com eles também eu particularmente que negociei todos eles então eu tenho diariamente contato com treinadores com diretores dos clubes para ver comportamento como estão se comportando no dia a dia e a gente tem um controle do departamento ali de minutagem qual a gente já passou para o Ney e a gente vai estar a gente já em contato com ele já munindo já passamos relatório então já já viu alguns jogadores desses que estão emprestados e aqueles que tiveram oportunidade de retornar agora já vão estar se integrando e a gente vai esperar um pouco mais para aqueles que estão à frente aproveitando a analogia do Felipe de que nós estamos no buraco e paramos de cavar quando você pergunta sobre o mapeamento eu costumo dizer que nós estamos olhando tudo ontem mesmo eu estava olhando o campeonato terceira divisão do campeonato cearense eu disse pô Luciano mas terceira divisão do campeonato cearense é que muitas vezes a gente tem preconceito de achar que um jogador de repente que está lá jogando na terceira divisão não tem uma qualidade às vezes ele só precisa de uma oportunidade então a gente está olhando tudo divisões de acesso carioca paranaense que está finalizando agora catarinense desde série buscando oportunidades jogadores de repente que não estão sendo aproveitados jogadores jovens que possam vir a estar conosco nessa jornada dentro de uma prospecção então assim a gente tem olhado geral quanto menos dinheiro você tem mais você tem que olhar é isso que a gente está fazendo bom dia a todos bom dia obrigado e franco seja bem vindo bernardo gonçalves do jornal município obrigado algumas perguntas talvez divida quem vai responder primeiro para o ney sobre a questão da competição da copa santa catálica primeira competição que você vai jogar se você já deu uma olhada nas outras equipes que vão participar da competição qual é a sua expectativa de nível técnico dessa competição algumas equipes não confirmaram enfim que já não precisam da competição já tem vaga na copa do brasil então qual é qual é a expectativa de nível técnico da competição da copa santa catarina pro liciano você poderia confirmar qual é o orçamento que o jovem vide pensa para a copa santa catarina agora na formação de elenco e tirando os atletas que já estão emprestados quantas contratações o jovem vide pretende fazer e qual é o número de atletas que o jovem vide pretende ter no elenco para a copa santa catarina e a vice-presidente também perguntar sobre a negociação que está envolvendo a troca do material esportivo do jovem vide envolvendo a volt e a spiller para ver como vai ficar essa situação se está mesmo negociando já teve uma reunião se vai fechar caso fechar com a volt vai ter um pagamento para a revisão de contrato com a spiller enfim como está essa situação obrigado bom primeiramente em relação a competição a fórmula de disputa a gente já já conhece o número de clubes que vão disputar a competição são oito as séries dessas equipes nós temos equipes de série B disputando que é Chapecoense se não me engano três equipes de série C que é o Figueirense e o Figueirense está na na série C tem um que é o Figueirense o Figueirense na C e três na série na série D e essas equipes significam que essas equipes estão em atividade então nós estamos por exemplo das equipes eu acompanho a Chapecoense porque isso é uma equipe que está disputando a série B no momento ali do meio de tabela com a equipe já bem montada estruturada as equipes de série C também já jogando então essas equipes ficam mais fáceis de a gente colher dados e ter informação e tem mais duas equipes que estão na situação igual a nossa de montagem de elenco então a gente está procurando já informação eu como treinador o que eu mais precisava nesse momento é de saber pelo menos quem é o meu primeiro adversário que isso faz uma diferença enorme se é fora de casa se é dentro de casa eu não sei quando que a gente tem essa informação presidente quando vai ser isso então para a gente que está no campo além de todo esse trabalho que a gente tem de montagem de elenco de contratação de ir para campo de treinar de melhorar o CT de melhorar o gramado aqui do estádio todo esse trabalho a gente ainda não tem um norte quem que vai ser esse adversário é assim que a gente tiver logicamente que a gente começa a pontuar e especificamente pegar nesse primeiro adversário que é onde a gente vai ter que dar propulsão para subir o foguete bom dia a todos bom dia a lei franco sobre a volt sim há essa negociação em andamento ela está praticamente concluída é um desejo tanto do joinville a gente já vinha conversando sobre essa possibilidade mas dependia muito mais também do joinville mostrar uma musculatura maior aí e projeção de calendário que nos fazia muita falta então tão logo que a gente conseguiu esse calendário junto com a atmosfera da jornada que se criou chegamos ao consenso que seria muito bom para ambas as marcas tanto para o GEC quanto para a Volt que faz parte do grupo Spiller da produção do mesmo Parque Fabril então nós vamos dar mais detalhes sobre esse acordo até o final do mês deverá haver um evento de lançamento onde a gente vai oficializar essa parceria junto com outros patrocinadores que estão sendo conversados aí a gente vai saber exatamente quando começam seus uniformes da Volt essa transição que não é tão simples você deixar de ter uma marca de uma marca para outra essa transição como vai funcionar na loja do clube como vai funcionar na competição então mais detalhes peço que vocês aguardem até o final do mês de julho que a gente vai passar para vocês Bom Bernardo em relação ao orçamento nós estamos atrás do bom, bonito e barato mas é um orçamento enxuto buscando muitas oportunidades de mercado muito atento a tudo que está acontecendo e as oportunidades que a gente possa vir em cima do que o Ney está desejando da equipe com essa qualidade técnica então a gente está bem atento para isso o elenco também vai ser um elenco enxuto o Ney já deixou claro que não quer trabalhar com muitos jogadores até para poder qualificar melhor o trabalho então assim média aí 24, 25 atletas Bom dia a todos bom dia Ney Franco você depois de 3 anos volta a ser treinador de uma equipe e após praticamente 10 anos volta à base do futebol brasileiro a última divisão nacional quais paralelos você consegue falar daquele patinga de 2005 com o Joinville de hoje de 2024 e o que mudou do Ney Franco daquela época para esse outra pergunta para o Dartenhan em setembro vai ter a Copa Santa Catarina Joinville e nação já confirmados e também pode ter a série C do campeonato catarinense que o Fluminense pode vir a jogar como vai ficar a questão da arena nesse caso o Joinville obviamente tem a preferência mas nação o Fluminense vão também utilizar a arena Joinville tem essa informação eu acho essa pergunta muito interessante por causa de um detalhe aquele projeto do Ipatinga em comparação a esse o projeto do Ipatinga ele foi um projeto de início mais fácil porque é uma equipe que já tinha alguns atletas e foi um convênio com o Cruzeiro eu era treinador do sub-20 do Cruzeiro eu fui para o Ipatinga com 16 jogadores formados na base do Cruzeiro que tinham trabalhado comigo então eu cheguei num clube que já tinha 10 atletas eu cheguei com mais 16 formamos ali 26 atletas fizemos algumas contratações pontuais na época uma delas foi o William Zagueiro que estava com 28 anos na época praticamente parando de jogar futebol que estava rodando no interior de Minas e aquele projeto foi tão vitorioso que ele saiu foi para o Corinthians e depois fez uma carreira muito bonita no Corinthians como a maioria daqueles jogadores do Ipatinga vingaram e foram para grandes clubes que é o que a gente pensa para aqui também então eu acho que lá a montagem do elenco lá ela foi mais fácil do que a gente vai ter aqui a gente vai ter um trabalho mais árduo mais desafiador que é esse grande objetivo e o paralelo talvez seja essa questão de realmente de surpreender acho que a palavra pode ser essa o Ipatinga ele surpreendeu em 2005 com o título mineiro em 2006 continuou na nossa frente chegamos a uma outra final do mineiro tivemos próximo de ser bicampeão mineiro mas eu fui campeão em 2006 é né e esse Ipatinga em 2006 nós chegamos a uma semifinal de Copa do Brasil eliminando equipes como o Santos na época dirigido pelo Luxemburgo eu gosto de exemplificar porque para mim o Luxemburgo é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro eliminamos o Botafogo em plenos Maracanã eliminamos o Náutico no Afritos e aí chegamos a uma semifinal equilibradíssima com o Flamengo onde o primeiro jogo no Ipatingão ficou de 1 a 1 e no Maracanã o Flamengo ganhou de 2 a 1 mas o Ipatinga saiu na frente fez 1 a 0 se você for rever esse jogo Ipatinga era para ter ganhado o jogo e o Flamengo virou com a força do seu time com a sua torcida enfim então eu acho que aqui acho que esse paralelo pode ser de repente essa palavra de surpreender de repente a gente pode surpreender logo de início primeiramente num campeonato regional que é a Taça onde essa Copa onde está faltando alguns clubes fortes do Estado como o Havaí como o Criciúma o Brusque então mas nós vamos ter oportunidade depois dentro de um campeonato estadual de enfrentar essas grandes equipes e tomara que a gente possa ter a competência também de surpreender como a gente surpreendeu lá no Ipatinho sobre o gramado vai haver a partir da semana que vem já um tratamento no gramado aqui para a gente fazer uma solução paliativa para que tenha condições mínimas de jogo aqui no campeonato da Copa que começa em setembro então 40 dias de tratamento porque depois da Copa Santa Catarina a ideia é trocar o gramado como eu já adiantei para vocês então o mês de novembro inteiro vai ter essa troca e quem vai jogar aqui é o Joinville e o Nação então são as duas equipes que estão só pode jogar uma equipe além de Joinville então nós temos um acordo com o Nação esse ano e o ano que vem também ele joga as competições aqui bom dia Ney meu nome é Charles Fischer sou do esporte Joinville ex-presidente do GEC antes da gestão do nosso amigo D'Artagnan de Oliveira Felipe Chimenez e o nosso amigo Luciano o Luciano aliás tem uma experiência de campeão da Copa do Brasil junto com a nossa gestão passada Copa Santa Catarina perdão Copa do Brasil nós fomos para a Copa do Brasil e com certeza ele tem uma experiência boa em relação a Copa Santa Catarina eu só gostaria de saber do Luciano quais pode passar o nome dos três meninos que o Ney ficou de olho ou querem resguardar e eu acho que o Felipe Chimenez está realmente com razão esse é o momento de todos nós em vez de olharmos para o passado olharmos para a frente o passado foi tão difícil a gente corrigir até gostaria de fazer uma aspas o buraco começou a ser tapado há dois, três anos atrás com a antiga diretoria que pegou 48 milhões de dívidas e entregou com 43 e uma recuperação judicial para o D'Artagnan que está de parabéns com a atual diretoria veio fazendo um trabalho fantástico e eu fico muito feliz ver vocês aqui depois de tudo que a gente capinou hoje a gente pode de repente colher algo de bom e a gente só vai colher isso que o Chimenez falou se todos nós olharmos para frente e acreditarmos no projeto então quero dizer aqui como ex-presidente principalmente boa sorte para você estarei torcendo filmando nas arquibancadas quem sabe voltando a narrar e essa pergunta para o Luciano a respeito dos meninos aí o Charles obrigado pela pergunta é sempre muito bom ver você e te agradecer porque aqui a gente sabe que a gente passou ali naquela época e estender meu agradecimento se eu estou aqui hoje é claro muito devido ao D'Artagnan pela ousadia por inovar mas também pelo que você fez por mim ali a gente sabe é queria proteger o nome desses meninos né e também gerar uma expectativa aquele friozinho na barriga deles né até porque o Ney é falou de três mas ontem ele já me falou de mais um de mais dois então ele quer ver todo mundo para ficar aquele suspense né quem é quem será para todo mundo saber que vai ter oportunidade né então vamos segurar em breve né todo mundo vai estar sabendo e espero que não seja apenas três né quando ele estava pô dá para espremer mais um pouquinho né então quem sabe dá para espremer e a gente conseguir mais um pouquinho ali e a gente não ficar limitado somente nos três né tanto que a gente tanto que gosta gosta da base gosta de desse processo de formação a gente que ouve tanto né aqui em Joinville que poxa coloca os meninos da base para jogar então a gente está trazendo esse treinador com esse perfil que gosta de oportunizar então acho que não fica legal a gente limitar apenas em três né nomes que eu tenho certeza que não vai parar por aí então deixa eles ficarem com essa expectativa esse suspense de pô quem será né então eu acredito que vão ter mais nomes aí eu tenho certeza que vocês vão surpreender também tá bom só aproveitar aqui Charles lembrando que eu gosto de estar dentro de campo né que é baco que está gostoso aqui né está escondido frio mas hoje à tarde eu já tenho um compromisso eu vou assistir um jogo do Sub-17 né e amanhã também tem um jogo do Sub-20 que eu já estarei no campo também para acompanhar esses atletas né queria também aproveitar Charles né prazer te conhecer e também né dentro das pessoas né que a gente conhece aqui do Joinville né não sei se está na cidade né queria mandar um abraço para o Nereu também que foi presidente do clube também tá então é são pessoas que no dia a dia a gente vai se encontrar aqui né e é legal eu vou procurar agora a sua foto na parede ali lá em cima prazer a gente só só colocar aqui vai fechar né eu só queria aproveitar que a imprensa está está reunida aqui é primeiramente eu queria falar em relação ao meu trato com a imprensa tá eu não eu gosto de ter uma relação com vocês né então eu fui criado por ter criado em base vivi em Belo Horizonte no meio da imprensa né pessoal de rádio Itatiaia se vocês for fazer uma pesquisa em Belo Horizonte eu tenho um relacionamento muito bom com a imprensa entendeu né então dentro desse relacionamento né de respeito por vocês né eu vou me colocar sempre à disposição eu sei que o clube tem uma norma né hoje é mais difícil esse contato de vocês com jogadores com profissionais do futebol tá mas eu me coloco à disposição de vocês aí né passar para o departamento nosso aí né assessoria de imprensa nossa né para que a gente possa ter uma boa relação aí no dia a dia né então vocês vão perceber no meu dia a dia eu com meus atletas né a gente cobra dentro de campo cobra em treinamento cobra por resultado mas geralmente aqui na sala de imprensa vão encontrar um treinador mais mais tranquilo de vez em quando a gente sai um pouquinho da da casinha né porque eu acho que é em alguns momentos é muito desgastante o treinador que ele prepara para um jogo a semana inteira para um jogo tem que tomar decisões antes do jogo em treinamento dentro de bestiário no intervalo de jogo e acaba um jogo o ideal o ideal era que esse treinador tomasse uma ducha o ideal era ir para casa e no dia seguinte dar uma entrevista então mas já me colocando aí né que vai ter um um total respeito né de relação com vocês e sempre colocar à disposição aí para a gente tirar qualquer dúvida técnica e tática em relação ao João Evilha a partir desse momento só para concluir e fechar essa manhã produtiva eu queria só dar um destaque para a fala que o Felipe comentou aqui lá quase no comecinho dessa coletiva que eu gostei muito de ouvir Felipe porque a gente está acostumado nós aqui os da casa falarmos mas quando vem alguém que está há um mês ele traz um sentimento de que ele já identificou que é e que é o remédio para nós ninguém quer pautar ninguém cada um tem uma linha cada um vai fazer suas reportagens do seu jeito mas eu dei um exemplo ali que é perfeito né a vinda do Ney que impactou todo mundo a cidade ficou foi um dia ali que parecia que nós estávamos novamente naquelas grandes tempos do Joinville da onde veio como é que foi como é que convenceu então essa simples atitude de tentar entender qual o problema com o Ney para ele ter vindo olhar o problema e não olhar o que é tem que ser olhado o que o Joinville mostrou para ele ter vindo cara isso é muito forte é muito forte isso fala muito da gente aqui como a gente vem atuando ou a gente muda isso porque a gente precisa mudar a gente precisa de sócio pessoal e a gente mobiliza o sócio com o que a gente fala a gente tem uma responsabilidade muito grande do que põe eu escutei um torcedor me encontrou no final de semana e no semana seguinte e o Ney e o Ney porque todo mundo em Joinville e o Ney ah o Ney veio porque ele estava em Florianópolis não alguém comentou que veio porque o Joinville mostrou algo bom para ele a gente precisa de sócio pessoal a gente está falando tudo isso aqui mas o Joinville não tem a receita suficiente para a jornada ainda a gente apresentou qual é a missão da jornada e a mola propulsora da receita ela vem de patrocínio das empresas que já foi atingida então a repercussão de vocês está sendo bem positiva então quando a gente visita o Sandro que lidera essa pasta no clube já tem tido um outro aproveitamento aí nas abordagens e a outra é o sócio o cidadão comum é o torcedor que vê a gente todo dia que pergunta do Jack ou a gente começa a pegar ninguém está falando aqui para não falar de problemas porque eles vão existir mas é falar de virtude de sonho renovado de possibilidades que se renovam para a gente atingir o que a gente quer como engrenagem da cidade de Joinville todo mundo aqui está envolvido com o Jack diariamente se a gente pegar pautas negativas ressuscitar problemas sendo que não é momento de fazer isso é uma perda de tempo gigantesca então assim obrigado por ter falado isso foi uma palavra que quando eu escutei falei cara é isso é isso que falta e talvez a gente não se dê conta porque já está contaminado então a hora de nos contaminar é agora porque a jornada ainda está no décimo sexto dia de jornada então tem muitos dias pela frente então sempre é tempo de mudar um abraço vou falar mais um pouquinho então só para fechar porque o tema é essa discussão de vir eu queria falar da palavra oportunidade logicamente que eu tinha outras possibilidades de trabalho para esse ano mas eu me vei à mente aqui da questão da oportunidade tem uma empresa que destacou um vendedor um tempo atrás há muitos anos que eu escutei isso um vendedor para ir em uma determinada região da África para vender sandália para vender chinelo chegou lá esse vendedor voltou desanimado falando que lá ninguém usava sandália ninguém usava chinelo e voltou super desanimado para a empresa aí ele chamou outro vendedor esse vendedor foi para o mesmo local e virou e falou assim cara aqui tem uma baita de oportunidade ninguém vende chinelo aqui e construiu o império ali então eu vejo dessa forma uma grande oportunidade eu poderia estar sentado aqui me queixando que o João Inville tem apenas 12 jogadores que está em uma série D de campeonato mas eu estou vendo ao contrário eu vejo com baita do potencial para a gente fazer um trabalho diferenciado aqui entendeu então é montar uma equipe usar a base trazer jogadores que queiram vir para esse projeto então eu queria agradecer ao presidente por essa oportunidade de estar à frente do João Inville e botar toda a minha disposição meu vigor físico emocional cognitivo para que eu possa aqui desenvolver esse projeto e no final desses 18 meses ter atendido todas as expectativas que foi criado e no meu nome obrigado a bom dia a bom dia a bom dia e no meu nome e no meu nome